Fala seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? O Sabex, o Hermine aqui para mais um vídeo. Vídeos é um novo começando de cara, deixa um likezinho, não custa nada, é de graça. E me motiva a trazer um videozinho para vocês todo santo dia. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do JC Design, o Johnny Adesivo, o cara que vai fazer a marca para a tua transportadora. Precisou de uma identidade, meu amigo. Chama o Johnny, que é o melhor custo-benefício, faz tudo para mim. E o meu parceiro André, do Motoboy Relâmpago, grava esse nome, Motoboy Relâmpago. Melhor empresa de motofrete da Grande Foripa, faz municipal, regional até interestadual. Precisou de um correo, um desenrolo na Grande Foripa para todo o estado? Chama o André, não vacila, anota o número. Bora então, rapaziada, chovendo em Tubarão, para variar, que saco, essa chuva que não sai mais. Mas vamos lá, a água tem que ferver, a gente tem que trabalhar. Estamos aqui agora, fazendo aqui uma operação. Vamos sair em viagem essa semana aí, vou reportar para vocês. E não sei como é que vai ficar a sequência de vídeos, porque aí estou viajando, aí tem que fazer edição, tem que mandar para edição, sinal de celular, baixar. Alguma coisa eu mando, mas não reparem a partir de amanhã, se o vídeo não estiver no mesmo horário, se os vídeos não estiverem em edição. Alguma coisa aí eu vou colocar para não deixar sem vídeo, tá? Farei o possível. E se por um acaso e por qualquer aventura ficar aí um ou dois dias sem vídeo, também vocês me desculpem, não reparem, é por motivo de força maior. Mas o assunto de hoje, cara, é bem importante. Vai ser de muita utilidade para vocês. Acendeu uma luz vermelha, o que descontrata cláusulas de contrato do seguro do veículo, tá? Quem reparou aí, quem percebeu, acompanha os meus shorts, eu compartilhei uns dois, três vídeos de uma Fiorino, bolinha, que pegou fogo, né? E o parceiro aqui de Palhoça. Eu não conheço o rapaz, mas o Marcel, que é um amigo meu, que já apareceu aqui no canal umas duas, três ocasiões, que trabalha com uma Ducato Baú, lembra? Ele prestava algum tipo de serviço, volta e meia, para o Marcel. E a Fiorino dele pegou fogo e chegou até mim esse vídeo. Esse rapaz, cara, ele é trabalhador, trabalha ele e a esposa. Cara super gente fina, um cara super batalhador. E esse rapaz, ele trabalha lá na Palhoça. Estava em Pedra Branca, se eu não me engano, quando aconteceu o acidente. Eu estive algumas vezes em Pedra Branca e a Fiorino dele pegou fogo e ele faz distribuição. Ele não é um porta a porta, mas ele faz distribuição, né? Ele pega cargas de transportadora, de pessoas particulares e vai distribuindo em rotas, em cidades, em fábricas, em lojas, né? Essas cargas que tu vê aí de caminhãozinho pessoal distribuindo nas lojas, em shopping, é o que ele faz também, né? E aí a Fiorino dele pegou fogo literalmente, teve uma pane, não sei ainda a causa do fogo, tomou conta, foi muito rápido e consumiu todo o carro. Dá uma olhadinha nos meus stories pra vocês verem aí o que aconteceu. Sendo assim, cara, ele tem seguro. Aí o pessoal, alguns falaram, pô, o cara não tem seguro. Ele tem seguro, na verdade não é seguro, deve é da... É uma associação de benefício muito famosa, não vou ficar falando aqui dizendo que uma que não é pra falar mal e nem falar bem pra fazer propaganda também, mas ele tem uma seguradora, que é uma associação de benefício muito famosa, com certeza você deve saber. E ele acionou o seguro, né? O carro deu PT, pegou fogo. E aí, eis a notícia, né? Que a gente pouco se atenta, você já se sabe, parabéns, ótimo. Eu, por exemplo, não me atentei a isso, que aonde da cláusula do contrato dele, aonde diz incêndio é só por incêndio mediante a colisão, tá? Então esse incêndio por pane, a seguradora não cobre. E aí a galera me dá o tive cargo do grupo, a gente conversando sobre esse caso, compartilhei mais vídeos, a vida que eu recebi, com eles, fotos. O áudio que o Marcel me mandou também, eu compartilhei com eles também. E o pessoal realmente começou a olhar os seus contratos, e viram que realmente diz, tem alguns contratos que são meio auspiciosos. Deixa eu parar aqui, peraí. Passei aqui na lotérica, aqui de oficinas, pra sacar um dinheiro em espécie, porque eu tava, eu tenho uma viagem pra ir, uma operação que apareceu de bate-pronto ontem, tudo muito urgente, né? O tal da urgência que eu falei pra vocês. E eu vou, eu vou pro Nordeste. Então eu quero, tava sem dinheiro em espécie em casa, uma merrequinha só, né? Pics hoje em dia, né, cara? Então, e é bom o cara viajar principalmente pro Nordeste, tem que ter um dinheirinho em espécie. Aí eu parei o carro, eu vi uma vaga ali, e como eu sempre faço antes, quando eu vejo uma vaga. Ó, quando eu vim aqui, quando chegou aqui onde tá esse carro, ó, eu vi a vaga, já acendi o alerta, é, baixei o vidro, botei o braço pra fora, e acenei, espera, espera, beleza? Quando eu fui pra frente, pra voltar de ré e botar aqui na vaga, o cara que tava atrás de mim, colou atrás de mim, cara. Aí tinha um tiozinho aí passando assim, ô, brincadeira, os caras não viram que tu, que tu parou, tu pô, deu, deu o alerta, botou o braço pra fora, né, baixei os vidros. Aí eu saí do carro, bicho, eu ia botar o carro ali, caralho, eu me queimei, bicho. Aí o cara pediu desculpa, deu uma rézinha, que ele conseguiu dar uma ré, mas deu um transtorno do caralho, porque o carro foi encostando aqui atrás dele, outro foi encostando aqui atrás dele, entendeu? Deram uma ré toda, ficaram puto comigo, e eu botei uma ré, e sim, botei até o carro meio desse jeito aqui, ó, botei meio em cima aqui do meio fio, pra agilizar também o Iberal Trânsito, né? Aí tinha um tiozão ali que se queimou comigo, ele não gostou da minha atitude de eu pedir pro cara descer do carro, pedir pra ele dar uma ré, explicar, arrancar o trânsito, e o tiozão tava cismando comigo ali, quase que... Aí eu desci do carro, fui lá na lotérica, aí desci do carro olhando pra ele e olhou pra mim, já é um tiozão já, deve ter uns 50 e poucos anos, sei lá, que foram, pra poder pra mais. Aí ficou por isso mesmo, ele foi embora, ele só olhou pra mim assim, barbaridade, seca comigo, eu só olhei pra ele, o que que eu fiz? Ele só pediu o que foi, o que que eu fiz? Porque tu vai parar o carro numa vaga, se tu vê, ó, tu não, tu quer parar o carro, tu vê uma vaga, não espera chegar na vaga pra voltar de ré, que eles vão parar atrás de gente, então o que que tu faz? Para o carro, acende o alerta, baixa o vidro, bota o braço pra fora e faz com a mão já pra, ó, espera, ó, joinha, ó, espera, entendeu? Só tá aí, nem sempre todo mundo entende, né? Ah, cara, aí eu peguei, tive que descer do carro, vou botar o carro ali, irmão, ó, não cola atrás de mim, que bom que ele foi educado, se ele fosse também outro enxaqueca que nem eu, já não ia dar certo, mas deu tudo certo, vamos continuar o assunto. Continuando, e o seguro do parceiro não cobriu o incêndio, o cara perdeu tudo, ele tinha ali um fiorino de 60 mil reais, tinha até um hackzinho em cima, trabalhava ele com a esposa, eu recebi uns áudios dele dizendo eu perdi tudo, ele mandou um áudio pra mulher dele, e aí esse áudio chegou pra mim, cara, assim, é de partir o coração, ah, perdi tudo, perdi tudo, né? Aí o cara, imagina, depende do carro pra trabalhar, e depende, e não tem seguro, cara. E como é que faz, né? Ah, ele tava tranquilo, e tem algumas cláusulas que a gente só sabe quando dá o BO, a gente vai pagando tranquilo, pega às vezes pelo valor, o pacote mais em conta, e não se atenta até agora. Em dezembro agora eu vou renovar o meu, a seguro da Jampi, a minha seguradora já é pra transporte, que é outro assunto também, que aí aconteceu um outro caos, que eu vou comentar com vocês também, então fiquem atentos na cláusula do seguro do seu carro, tá? Porque às vezes a gente quer o mais barato, né? O seguro vem com 300 mil coisas, a gente não é, e às vezes é coisa do dia a dia que a gente precisaria, e tem umas cláusulas bem auspiciosas ali, tá? E outro caos que aconteceu, eu não vou dizer o nome da pessoa da última e cargo porque não pedi autorização, a pessoa também tá chateada, agora ela não quer ficar se expondo, penso eu também, mas um membro da UTIB Cargo essa semana se acidentou, se envolveu no acidente, com a graça de Deus, não teve nada físico, só materiais e o susto, e o carro é bem provável que deu o PT, pegou ali em cima do paralama, ali na caixa, toda a material, arregaçou, é uma fiorina, arregaçou com uma fiorina, não caiu nessas valetas aí, e todo mundo que olhou ali a foto foi categoria em dizer, cara, isso aí é PT, isso aí, imagina, deu de quina ali, deve ter mexido com a estrutura de carro à frente, e agora, esse membro vai atrás da seguradora, né, pra dar o PT, pegar a FIP, aquele negócio todo, mas tem um porém que a gente começou também ali agora a conversar. Isso que é bom a gente ter o grupo, alguém me perguntou uma questão ali, se o seguro realmente era em cima de CNPJ, pra carro de transporte, porque o carro, ele não era de, parece que não, parece que é um seguro, seguro pra automóvel normal, que é muito mais em conta, um seguro da Jampi, é muito mais caro, do que o seguro da minha Eclipse, pra vocês terem uma noção, porque é carro de transporte, né, circula mais, tem carga, tem mercadoria, tem aquele negócio todo, e aí, e aí parece que não, aí tem que dar uma rebolada aí, pra dizer que aquele carro não era carro de transporte, é carro pra uso de representação, visitando cliente e tal, e tem a questão de ver também se a PEP cobre ou não motorista, se motorista, cobre motorista de terceiros, né, tem seguros que cobre tudo, tem seguro que é uma, é eventual, eventual, se o seguro constatar que realmente tu tava a trabalho, ele tava transportando, tava a serviço, ele não cobre, então, atente-se no seguro de vocês, não pode ser, não pode, entre aspas, né, mas pra seguradora, né, não pode ser um veículo pessoal, um carro de passeio, e tu botar pra trabalhar, pra fazer a entrega, se eles constataram, opa, ah, tinha carga, ah, tinha carga, mas parece que alguém mandou recolher a carga, e não deu tempo, na entrevista tinha carga, eles pegam todo o BO, qualquer peo em ovo, que é pra não pagar o seguro, então, espero que ele consiga pegar o seguro do carro, estamos torcendo pra isso, que ele volte o mais rápido antes, né, mas a gente vai aprendendo com isso, né, cara, vai colocar um seguro no seu carro, seu carro de transporte, é pra frete, cara, deixa bem claro que é pra frete, se tu tiver o CNPJ, faz em cima do CNPJ, do Kinae Transporte, porque aí se, ah, não, a minha Jampi aqui, eu me envolvi, queira que não, em algum acidente, mas ela tá fazendo aquilo que tá no contrato, ela tá trabalhando, ah, então tem essa questão também, tá, então, carro de veículo normal é muito mais em conta, associação de benefício, V, ah, as causas, sozinha, de motorista, de terceiro, tem umas que se o carro tiver com documento, não sei o que, não, não cobre, se tiver multa por não sei o que, não cobre, se a velocidade for comprovada, que tava em cima da, da permitida da via, não cobre, então assim, é tudo eles fazem pra não pagar, tá, então agora, tão se reboando agora, pra tentar encaixar o carro nisso, nessa questão do seguro, que é pra, é pra pagar, se a tua CNH tá em dia, tem um esquema que diz, se a tua CNH, tu tá pra transporte, que nem eu, mas se a tua CNH não tiver constando a vir, o EAR, o EAR, né, reservatividade remunerada, tu não era pra estar dirigindo um carro de transporte, então tudo eles inventam, tudo eles botam ali pra não pagar, então, não vacila com o seguro do carro, não tô falando nem seguro de carga, seguro do carro mesmo, do veículo, que é coisa séria, que a gente mora precisa e pode quebrar a cara, a gente, pessoas como eu, né, nessa situação, que a única coisa que tem de patrimônio é o carro, é só isso que eu tenho, pra gente ficar sem ele, e é complicado, entendeu, então, olhe bem o seguro, especifique pra que que tu vai querer o carro, é, vai trabalhar com frete, bota um EAR na tua CNH, esteja com ela sempre em dia, velocidade da via sempre, que os carros hoje tem computador de bordo, alguns maiores tem tacógrafo, então, tudo é jogando contra nós, tá, contra, contra, então, assinou ali, já era, tá, então faz isso, tá bom gente, verifique o seu seguro, e vê como é que ficou a questão de incêndio, e parece que é bem comum isso, depois a gente conversando, e todo mundo começou a olhar os contratos, incêndio é em caso do, em caso de realmente de covisão, incêndio não é por ver, meio de covisão, agora, incêndio por pane, e o seguro não cobre, dá uma olhadinha aí, vê o teu seguro, conta aqui embaixo, como é que funciona o teu seguro, se é diferente disso que eu tô te falando, pra finalizar, cara, extintor de incêndio é uma coisa que a gente começou a se mexer lá também, por mais que hoje em dia não seja mais obrigatório, veículos de transporte antes eram, tal, mas o seguro, parece que o extintor não é mais obrigatório, mas se o cara tem um extintorzinho ali, meu amigo, um bacana, bonitinho, com um suportezinho bacana, tem no mercado do Vivo pra vender uns bons, que já tem um suportezinho bonitinho, já pensou se o cara pega esse incêndiozinho, bem no começo de estar com um pó químico ali, já, já acaba com o incêndio, cara, já pensou o quanto que eu não podia salvar, a dor da pessoa ver o carro sendo consumido pelo fogo, e ninguém podendo fazer nada, antigamente quando tinha, eu lembro, um carro aparecia pegando fogo, todo mundo corria com o seu extintor, eu já salvei uma pessoa, estava trancado dentro do carro, peguei o extintor, meu carro de passeio na época, a gente correu, quase matou a pessoa abafada, de tanto pó químico lá dentro do carro, calma, mas deu jeito, então, próxima aquisição da Sabex, é um extintor de incêndio urgente, tá bom gente, eu vou ficando por aqui, um ótimo dia para vocês, que é fazer parte do meu grupo de WhatsApp Sabex Membros, cara, um grupo top da balada, rapaziada de primeira categoria, ali tu pode conversar comigo, pode me perguntar, menciona-o com arroba, a gente fala tudo que não pode estar falando no YouTube, isso aqui é uma empresa, a gente faz declaração de imposto de renda, tem cliente que assiste, tem concorrente, tem vizinho, então, não pode estar abrindo tudo que vocês querem saber, mas no grupo a gente conversa, lá as perguntas são irrestritas, tem que ver lá em cima, a gente do Brasil inteiro, um baita de um network, até essa operação que eu vou fazer agora, vai ser em parceria com um parceiro meu, da Bahia, ao longo da semana eu vou informando para vocês, como é que vai ser a operação, então, tudo graças ao Tive Cargo, todo esse network maravilhoso que a gente tem, quer fazer parte, não é de graça, tem uma taxinha justamente, que é para manter esse grupo alto aí, e espantar aqueles que só vêm atrás de carne e fede, entendeu, então, não é assim, mas também não é mensalidade, paga uma vez só, está dentro e o grupinho é permanente, quem entrou no passado, já diluiu o valor, ficou 5 reais por mês, então, quem tiver interesse, me chama no WhatsApp, que a gente troca uma ideia, converse, e se tu fechar, te bota no grupo agora, vou te chamar de comprador de riff, que está duvidando, manda um ad pra mim, então, e faz o teste, tá bom, gente, vou ficando por aqui, um ótimo dia para vocês, até o próximo vídeo, e tudo de bando, está gravando, bando de comprador de riff, seguro, seguro, verifiquem, E aí Tchau, 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 Tchau,